Pessoal, tamo aqui no domingo à noite, a gente veio no Centrinho Pessoal, a gente parou aqui no Montanhês, que é o chocolate quente mais famoso aqui de Monte Verde Eu vou provar aqui Uma delícia A gente também é a sobremesa, daqui a pouco a hora que chegar eu venho aqui mostrar pra vocês Mas o ambiente é muito gostosinho Aqui E a gente ainda fica aproveitando a música ao vivo que tem aqui nessa galeria, nesse shopping Que é o shopping Vernesmal, eu acho Eles tem música ao vivo todos os dias ali E é muito gostoso, porque a gente tá sentado aqui vendo o movimento E escutamos aqui ao vivo com o inglês aqui mostrando pra vocês aqui o cardápio dos preços A gente vai pedir aqui Eu vou escolher um chocolate quente do pequeno E eu vou experimentar também o Strudel, que é essa tortinha aqui Pessoal, olha a sua sobremesa Esse daqui então é o Strudel, é uma torta alemã Pediu completo Então é uma tortinha de maçã com um molho que eu não sei falar qual é o nome dele O sorvete, o gentilí E o dela é o petit gâteau, que também tá muito bonito Olha só isso, gente Adorei Agora vamos ver se tá gostoso O cheirinho tá maravilhoso O cheirinho tá maravilhoso O que é isso? O que é isso?